Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é chegado o tempo da celebração do Dia Internacional da Mulher. A cada 8 de março, comemoram-se as conquistas, apontam-se as dificuldades, desfraudam-se bandeiras relativas às questões de luta em prol dos direitos da mulher, que ainda não desfruta de tão desejada condição de paridade comum. Todos os movimentos de emancipação feminina são de receber louvor pelo pioneirismo e coragem, pelo denodo e persistência, pela dedicação e integridade. Não mais aqueles em que a mulher cabia apenas o serviço doméstico, a educação dos filhos e o extremado cuidado com os desejos do esposo. Daquele lugar de subordinação, a mulher viu-se guinada ao protagonismo de sua história, pois não há como desconsiderar o vertiginoso aumento do número de famílias que são chefiadas por mulheres, além da estrondosa invasão no mercado de trabalho, onde nós temos nos destacado nos variados campos de atuação, mesmo naqueles ainda tradicionalmente ocupados por homens. Pelo menos no mundo ocidental, ainda que não de todo, as mulheres vêm conquistando postos importantes na sociedade, como os de assessoramento, gerência e direção, revelando alto nível de excelência. Mas nem tudo são flores. Há muito ainda que conquistar. Afinal, a mentalidade e a prática de anos de machismo não insistem em tentar barrar o destaque feminino, seja por meio de um disfarçado desrespeito, seja por ações de violência de toda a ordem. Segundo as estatísticas, o ambiente doméstico é particularmente propício a atos de violência, uma vez que maridos ou companheiros agem como se fossem proprietários da mulher. Como se não fosse suficiente o absurdo dessa situação, há de se pensar num mau exemplo que se multiplica dentro dos lares, contaminando filhos e filhas com tão horrenda cultura da violência. Muitas políticas públicas têm sido atotadas no sentido de empoderar a mulher brasileira em questões de segurança, trabalho e saúde. As discussões que ganham a mídia, cuja força viu-se multiplicada pela eclosão de redes sociais, trazem à baila as expectativas da mulher, assim como o respaldo ofertado pela sociedade. Em termos de legislação, a edição de normas específicas e contundentes, é eloquente o exemplo de que o Brasil caminha nos trilhos da modernidade e do respeito ao indivíduo, independentemente de gênero. Nós podemos dar destaque à Lei Maria da Penha, que por meio de um endurecimento das penas, ela objetiva a punição daqueles que são perpetradores da violência doméstica. Importa ressaltar que um dos grandes méritos da lei foi trazer para a luz da justiça graves acontecimentos que até então viviam ensombrados no âmbito privado. De registrar também a vigência da lei que alterou o Código Penal e a lei de crimes hediondos, incluindo o feminicídio nas modalidades de homicídio qualificado, o que permite tirar da invisibilidade as inúmeras ocorrências criminais em razão de gênero. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essas algumas considerações que eu quero aqui registrar por ocasião do transcurso do Dia Internacional da Mulher e que este 2016 encontre mais e melhores programas e ações que visem a valorização do gênero feminino, não por motivos de discriminação às avessas, mas exclusivamente pelo respeito que é devido à mulher. Eu peço, senhor presidente, a divulgação nos anais dessa casa e também pela voz do Brasil deste pronunciamento. Muito obrigada.